Line up do Detal Criando Form, eu tô anotando tudo aqui, ó, tem o palco Skyline, tem o palco The One, tem todos os palcos, eu tô tentando me organizar aqui pra ver qual é o dia que eu vou, porque eu já comprei o meu Detal Card e dia 14 de março é a venda pro público geral, mas como assim, Marcelo, você comprou o Detal Card? Sim, eu comprei na pré-venda, como eu já venho falando aqui nos vídeos, se você é novo aqui, aproveita pra se inscrever, ativa o sino de notificação pra você ficar ligado em tudo que acontece, me siga também nessas redes sociais porque lá a gente consegue um contato muito mais rápido. E eu já falei sobre isso, que teve uma pré-venda pra quem foi na cidade do Rock, pra quem tava no site do Detal que fazia ali e recebeu o código, mas essa venda já passou, então nem adianta eu falar, mas se você estiver curioso em saber como que foi, tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui no card. E o legal é que o Detal é a primeira edição, então a gente pode pegar essas informações e já levar pros próximos anos, pros próximos festivais, porque o Detal vai ser de dois em dois anos, assim como o Rock in Rio. No ano que tiver Rock in Rio, não tem Detal, no ano que tiver Detal, não tem Rock in Rio. Então, o que acontece? O que a gente pode pegar disso tudo? Que é bem provável que a venda dos cards continue sendo assim em março, porque no Rock in Rio a gente já tá acostumado com outra técnica, né? No final desse ano, de 2023, é bem provável que tenha a venda do Rock in Rio card, porque o Rock in Rio é assim, eles anunciam a banda no final do ano, ali perto de setembro, tudo, faz aquele mistério, divulga e depois eles fazem o que? Abre a venda do card, que é aquela venda no escuro, que é essa venda agora, né, que você vai comprar e não vai ter data. Outra coisa também, eu tenho uma informação pra vocês, que quando eu comprei o Detal card, apareceu uma data lá, que é bem provável que a gente já tenha uma data de completar essa line up aqui. Até esse período, vai completar essa line up, mas depois eu mostro o print pra vocês. Então, o que acontece? Falando do Rock in Rio, bem provável que no final desse ano já tenha a venda do Rock in Rio card e alguma banda anunciada. É, agora aqui, voltando pro Detal, a gente já tem bandas confirmadas e já tem novidade também, né, que foi confirmada esses dias, já pra dar aquele... Pra atiçar a gente a poder comprar o Detal card, né? E olha, a line up ficou assim, eu vou falando do palco Skyline e do palco The One junto, tá? Porque confirmou algumas bandas de lá também. Então, no palco principal, dia do Post Malone, dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro tem Post Malone no palco principal e no segundo palco tem Racionais, Crioulo e Orochi. Eu acho que é assim, Orochi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas aí, o que acontece? Nesse dia aqui, no palco The One, tá faltando só mais uma atração. Se ele seguir a mesma regra de quatro atrações por dia, entendeu? Então, vamos lá, ó, dia 3. Dia 3 tem o Alok, mas o Alok não é headliner, não é atração principal. E no dia 3, no palco The One, tem Luísa Sonza. Então, é bem provável, assim, eu acho, talvez, não sei, que esse seja o dia do pop. A gente tá esperando uma diva pop aí, eu não sei se esse dia 3 aqui vai ser. Porque vamos relembrar, o Alok, ele já teve no Rock in Rio. E quem... Pra quem ele abriu o show? Pra quem ele abriu a noite? Ele abriu pro Drake e o outro foi pro Poch Malone. Então, assim, no dia do Poch Malone, no Rock in Rio, o Alok tava abrindo o palco como atração brasileira. No dia do Drake, o Alok também tava. Então, assim, e aí, gente? Será que entra um pop? Porque o Drake é rap. O Poch Malone é o quê? Enfim, não é diva pop. Então, assim, eu não sei, eu tô muito indeciso aqui, eu não sei o que pode acontecer. E vamos pro dia 7. Dia 7 de setembro, temos Marron 5, Ludmilla. E no palco The One, vai ter Neil e Maria Rita. Então, esse dia aqui é um dia muito bom, eu gostaria muito de ir nesse dia, mas ainda não é o dia que eu vou. Dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro, tem Foo Fighters. Gente, vai ter Foo Fighters. Vai ter uma banda chamada Garbage. Uma coisa assim. É, não conheço. E no palco The One, vai ter uma banda chamada Wet Leg. Também não conheço. Então, esse dia aqui eu iria só pelo Foo Fighters mesmo e vai ser incrível esse show. É, vamos lá. É, dia 10. Dia 10 de novembro. Vai ter Isa, Bruno Mars. E vai ter o Jão. Esse daqui é o dia que eu quero muito ir. O que vai fazer eu mudar de ideia é só se confirmar alguma coisa pro dia 3. Se confirmar alguma coisa pro dia 3, alguma diva pop, aí eu vou trocar. Porque a Loki, o show dele é incrível e o show da Luisa Souza também é muito bom. Então, assim, não sei o que pode acontecer aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria muito no dia do Bruno Mars, porque vai ter Isa. E a Isa é uma cantora incrível e ela tá no detalhe desde o começo. Ela e o Crioulo, que fez a música tema, eles que cantaram a música tema. Então, assim, e eu gosto muito do show da Isa, gosto das músicas. Então, eu queria muito ir nesse dia. E também porque vai ter Bruno Mars, que é um cantor incrível, que eu não consegui ir num show no Rio de Janeiro. Só que aí eu fico pensando, gente, não tem como. Eu vou ter que escolher. Porque dia 3 até dia 10, como que eu vou ficar em São Paulo esse tempo todo? Porque se fosse no Rio, ia todos os dias. Mas é em São Paulo. Então, em São Paulo não dá pra mim fazer essa loucura de ir. Talvez, né, quem sabe, até lá as coisas mudem. Mas, no momento, não vai dar pra fazer essa loucura de ficar do dia 3 até o dia 10. E ainda comprando ingresso e alugando apartamento. Então, assim, tem que escolher, né? Então, eu já tenho o meu Detalcard. Só tô esperando confirmar aqui todas as bandas pra eu poder comprar, entendeu? Eu acho que os outros palcos não tem mais nada, não. É, não tem nada por enquanto. Da São Paulo Square eu já falei também em outro vídeo aqui. Então, assim, eu não vou ficar repetindo, não. Vou ficar só falando as novidades do mundo aqui da música, ok? Até que no São Paulo Square também tem música. Mas é bandas de jazz. E já que a gente tá falando de data, de line-up, que vai estar confirmado tudo. Quando você vai fazer a compra do seu Detalcard, aparece... Eu já até fiz um vídeo aqui que eu vou deixar aqui como que foi os documentos que precisou. As coisas que precisou pra eu poder fazer a compra, né? Só que aí você vai avançando, avançando, avançando. E aparece uma mensagem que é assim, ó. Falando sobre o ingresso do Detal. Tá dizendo assim, o ingresso do Detal 2023 é exclusivo em formato digital. Já falei isso nesse vídeo, mas eu vou repetir aqui de novo. Caso você já tenha visto outro vídeo, eu vou repetir aqui de novo. Para já, o seu card ainda não é virtual. As informações da compra estarão disponíveis na área meu pedido. A escolha da data do card será entre o dia 21 de março. Olha, dia 21 de março. E dia 17 de abril. Então, a gente tem do dia 21, que tá próximo, até o dia 17 de abril, pra poder escolher a data do card. Lembrando que isso é muito importante. Eu também vou relembrar isso em outros vídeos. Então, aproveita pra assistir. Passa essa mensagem também pra outras pessoas. E me siga lá nas redes sociais, porque lá é vídeo curto, story. Então, eu sempre vou lembrar isso pra vocês. Se você escolher a data, não tem como voltar atrás. Entendeu? Então, assim, dia 21 começa a data pra você poder escolher. Vai até o dia 17 de março. Você não pode nem escolher, tipo, muito... Ah, eu tô indeciso ainda. Vou escolher dia 21? Não, espera um pouco, porque até o dia 17 vai sair todo o line-up. Eu acredito que até antes do dia 17. Vai sair todos. Todas as bandas de todos os palcos. Palco Skyline, palco The One. Vai sair tudo. Porém, se você escolher dia 21, você vai ter que ir naquela atração. Pode vir quantas pessoas quiserem. Ah, não, eu preciso trocar, eu quero... Não, não tem como trocar. Mas você pode depois comprar o ingresso pra esse show, se você conseguir, entendeu? Só que é melhor você deixar o card pra aquela banda mais disputada. Eu sempre faço assim. É uma técnica que eu uso no Rock in Rio. Exemplo. No Rock in Rio eu tinha o card. Só que o card eu escolhi o quê? Pro dia do Justin Bieber. Que foi o dia mais disputado. Depois eu fiz o quê? Comprei o do Coldplay. Que também era o segundo mais disputado. Eu acredito. Eu pensei nessa lógica, entendeu? Tá que também no período do Rock in Rio era Rock in Rio Clube. Mas eu sempre uso essa estratégia. Comprar primeiro pro que eu acho que vai esgotar. E depois eu vou lá. Se eu for mais de um dia, eu vou lá e compro pra aquele que eu acho que vai demorar um pouco mais pra esgotar. Ok? E também vai ter Detal Club que eu vou deixar um vídeo aqui que eu já comentei sobre. É um clube de benefícios do Detal. E me diz aqui nos comentários o que você tá achando dessa line up. O que você tá achando do festival. Porque eu particularmente tô gostando muito. Já saiu imagem da maquete que eu já até falei aqui no canal. E já também mostrei os palcos. Já mostrei um monte de coisa que já saiu aí pra gente. Então assim, o Detal ele tá te vendendo uma experiência. O valor do ingresso inteiro é R$770. O valor da meia é R$385. E não tem nenhum acréscimo de taxa. Por quê? Porque o ingresso é virtual. Mas ele tá te vendendo o quê? Além do show, ele tá te vendendo todos os palcos de todos os shows. Tá te vendendo os brinquedos. Tá te vendendo os estandes com os brindes. Tá te vendendo uma experiência de um dia inteiro de festival. Vai ter musical. Vai ter um monte de coisa dentro daquela cidade. Então assim, eu acho que compensa muito. Compensa muito passar por essa experiência pagando esse valor. E eu fico por aqui. Qualquer novidade eu venho, gravo um vídeo pra vocês. Se inscreve no canal e a gente se vê aqui e quem sabe lá no Detal. Ok? Tchau, gente. Até os próximos vídeos.